A gente cada vez mais gosta dos meios mais surreais e toscos do mundo. Você começa também a virar um viciado. Tudo que é calculado, friamente calculado, pra ser engraçado, não é engraçado. Na internet eu meio que tipo, tudo imprevisível, sabe? Quando você posta, você não tem ideia do que aquilo vai virar. A intenção não era ser meme, né? E a hora que você começa a ver o negócio virando, é meio mágico, assim. O meme é basicamente, tipo, alguma coisa que você usa, tipo, uma foto, um vídeo, um gif, tipo, representando você naquela hora, só que sem ser você. É uma coisa de comunicação rápida e de uma expressão, seja ela de uma notícia e de um ponto político, ou seja ela uma emoção tocante humana. Não precisa nem de palavra, tipo, pra se comunicar. O meme te ajuda a opinar, porque tá acontecendo alguma coisa, você pega um meme que te representa, que traduz o que você sente e passa ele adiante. É mais fácil você lançar uma Nazaré Confusa do que você escrever como você tá se sentindo. Aquela composição que é um Sonic, uma frase sobre depressão e um... Um combo de Windows. Não tem explicação, é só pra fruição, basicamente. Por isso que eu considero que é uma arte extremamente avançada, assim, muito acessível, né? As pessoas nos mandam os conteúdos que a gente achar legal e a gente publica. Tem caso também que a própria pessoa, ela manda uma imagem, vamos dizer assim, dela, querendo virar um meme. Se um jovem, ele acabar virando um meme, pra ele vai ser ótimo. Porque ele é jovem, tá? Vindo famoso, né? Retain. As coisas mudaram, tá? E os valores estão se invertendo. Muita gente ficou usando meu vídeo, tipo, pra postar nos status do WhatsApp, stories do Instagram. Eu não esperava isso, mas também não reclamo, porque, tipo, eu gosto, entendeu? É basicamente, tipo, as pessoas ficam usando meus vídeos pra fazer graça. E eu gosto disso. E daí? Depois que eu fiz, não é mais meu, é da internet. Como eu já trabalhava com vídeos de humor, fazia muita paródia, eu vi a tecnologia e falei, caramba, isso aqui tá sendo usado pra pornografia e tem uma utilização fabulosa. Eu posso utilizar nos meus vídeos. É basicamente a minha opinião sobre aquele assunto, entendeu? Pra mim, isso é uma charge com outro tipo de tecnologia. Muitos dos memes, eles surgem em situações de desgraça. E o que a gente mais faz aqui no Brasil é rir de nós mesmos. O governo todo dia me dá uma piada diferente. É difícil não falar de política hoje por conta do momento que a gente tá vivendo. Tá aqui os panos de prato. A gente, inclusive, mandou pra senhora que fez esse cartaz. Todos os nossos produtos, eles são voltados por um pessoal da nossa faixa etária. E uma das necessidades que a gente percebeu que essas pessoas tinham era ter pano de prato e não laicos. O pano de prato é o que a gente mais vende. A gente faz meme político porque o Brasil nos obriga. Vamos dizer assim, né? Acho que até um dos maiores crescimentos da página foi na época das eleições. A gente sentia, tipo, como é que eu vou ficar fazendo as pessoas rirem de meme, de, sei lá, de miojo, sendo que eu abro o dia 1, o mundo tá caindo. A gente acaba tendo uma função meio analgésica. O meme, ele acaba criando um contrapom que vira esse espaço de desabafo. Porque é onde as pessoas abrem pra rir, mas pra rir de si mesmo e pra se sentir incluída também. Você vai no Instagram, tá todo mundo na sua melhor versão. Tá correndo na praia, tá comendo a comida da dieta. Você vai no LinkedIn, tá todo mundo com um emprego maravilhoso. Aí você fica assim, nossa, a vida do outro é melhor que a minha. Por outro lado, você vai na página de meme, tá tudo ruim. Impressão, falta de dinheiro, tudo pode virar humor, sabe? Os problemas mundanos que todo mundo passa e acho que as pessoas se verem nessa simples imagem, tosca às vezes, tipo, é um refúgio assim, nossa, eu também passo por isso, alguém me entende. Uma mensagem muito motivacional de bom dia e depois termina o dia com tipo, puta, deu tudo errado, tá ligado? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma